No início do ano, aqui no Tudo Aqui ou Shopping Cidadão, a procura pelo RG, pela identidade, aumenta-se bem mais devido ao início das aulas, enfim, onde as escolas cobram também dos pais e dos alunos que tenham o seu documento de identificação. A gente vai conversar agora com a Valdelice Alves, que é auxiliar administrativo no Tudo Aqui, que vai explicar para a gente um pouco mais e vai dizer também como que está realmente a procura pelo RG e pela identidade nesse início de ano. É bastante, a partir do início das aulas, rematrícula, começa muito a criança, geralmente as escolas estão exigindo muito a identidade para fazer as matrículas das crianças. Aí está muita procura, está saindo bastante. Só que tem muitos pais que fazem, mas aí tem muitos que não vêm retirar o documento. Nós estamos com muitos documentos parados ali, tem até de 2004, 2006, tem bastante documento parado. E os documentos necessários para trazer têm que ser as originais. Tem muitos pais que não trazem a original. É obrigatório trazer o documento original, que é a certidão de nascimento para criança, adolescente ou solteiro. E o documento de casamento, para quem é casado, tem que ser a original. E é uma demanda muito grande, principalmente aqui no setor do RG. Aí vamos esperar mais. Agora, graças a Deus, chegou mais 200 cédulas, que nós estávamos esperando de ontem para hoje. E vamos começar a fazer hoje. Vai ser um pouco meio puxado, que segunda-feira foi bem a procura, e ontem também. Se você fizer hoje a identidade, quanto tempo vai demorar para chegar? Há um tempo aí, não é assim tão rápido. Tem. O prazo que eles passam, que é lá do ICC, do Instituto da Polícia Civil, lá em Porto Velho, eles passam para a gente, é três meses. O prazo que eles dão. Quando é retificação, que dá um erro na identidade, a gente faz a retificação, é 35 dias, no máximo, para chegar. Aí é três meses mesmo, o normal, para chegar. Principalmente a escola Tancredo, eles pediam no começo do ano passado, para os pais, durante o ano, a fazer a identidade das crianças, para não dar esse trabalho no final do ano, para as rematrículas. Só que muitos daí, muitos trabalham, né? Aí não dá tempo, mas pode trazer. Ou a avó, o tio, a tia, pode acompanhar a criança de menor, né? Adolescente não tem necessidade, que eles não vão assinar o responsável. Mas é uma procura muito grande, principalmente criança.